Música A segurança do operador é um dos aspectos mais importantes na aplicação de agrotóxicos. O equipamento de proteção individual, EPI, é composto por calça, jaleco, avental, luvas, viseira, máscara, touca árabe e bota impermeável. No local deve haver um parque de descontaminação, onde é feito o abastecimento de máquinas e a lavagem das embalagens. O piso deve ser impermeável para conter todo o líquido que possa vazar das embalagens ou do equipamento. O pulverizador deve estar regulado para que a dosagem seja feita de acordo com a recomendação do produto. Todo controlador de pulsação trabalha quatro funções básicas. As funções básicas de um controlador entram a parte de calibração de vazão, calibração de velocidade, calibração e seleção de pontos de pulsação, comprimento de segmento e aí os testes de sensores, ou são os sensores que vão dar o suporte nessa aplicação. Não, sensor de velocidade, sensor de vazão, sensor de fluxo, sensor de pressão, sensor de rotação e assim por diante. Então, são essas as calibrações básicas de todos os controladores. Vamos rever os principais itens de segurança na aplicação de agrotóxicos. O operador deve usar o equipamento de proteção individual. Deve haver um parque de descontaminação no local do abastecimento. A dosagem do produto deve ser bem regulada. Consistência de verdade.